A Mina Louca A Mina Louca tá dançando Ela não tá nem aí pra quem tá olhando Ela vai descendo até o chão Que eu tinha mirado o sangue Agora é o resto, não tá bom Eu sou a loca do Cristo, eu sou a R.O.A.M.A.I. Eu sou a loca do Cristo, eu sou a R.O.A.M.A.I. Eu sou a loca do Cristo, eu sou a R.O.A.M.A.I. Eu sou a loca do Cristo, eu sou a R.O.A.M.A.I. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.